Minna-san, konnichiwa, konnichi reis, louganês, yoroshiku negaishu Hoje no último episódio do guloseima da semana deste ano de 2016 Eu quero este daqui! Potato chipsu, gyoza haji É um salgadinho de batata frita com sabor de gyoza O que que é gyoza, lougan? Gyoza são pastéisinhos chineses É isso daqui ó, que tá na imagem É muito consumido aqui no Japão também Esta salgadinha nós compramos no supermercado e pagamos oitenta ienes Huuuus! É, mais ou menos, o cheiro lembra o cheiro do gyoza Pega uma batatinha E aí? Lembra o cheiro do molho do gyoza Isso! Sua coloração é bela, lembrando o sol da manhã Não tem nada de diferente, é só uma batatinha mesmo E tá daqui ó Vamos! Hummm É gostoso Mas lembra mais o molho que você usa pra comer o gyoza do que o gyoza mesmo né? Também achei isso, eu acho que lembra mais o molho do que o próprio gyoza Aproveitando que nós estamos falando de gyoza, se algum dia você tiver a oportunidade, experimente esse pastelzinho chamado gyoza Que eu gosto muito, eu acho muito bom, tem algumas variações, é muito gostoso E o molho que é usado pra comer o gyoza é um molho tipo shoyu com um pouquinho de vinagre né? Então ele tem um saborzinho assim, meio azedo E essa batatinha também, tem um fundinho azedo assim, meio pouquinho né? Já que a gente tá falando sobre o molho também, experimente fazer isso Mistura um pouquinho de vinagre no shoyu e coloca na salada que fica bom No sushi fica bom também E eu escolhi Marshmallow com uma casquinha que eu não sei o que que é É sabor morango Este produto aqui não é japonês, nós compramos em uma loja onde vendem algumas coisas de importado E eu paguei o valor de 400 ienes Apesar dele não ser japonês, porque nós que estamos aqui no Japão não podemos comer essas coisas também né? Vamos abrir Eu não consigo abrir por causa da salgadinha agora minha mão, ela tá te corrigando Bom, e agora? Quem poderá nos ajudar? Com a espinha? Vai! Ah, que bonito! Que bonito! Ah, bebe! Olha só! Não é bonito? Nossa, mas é firme É porque é uma casquinha aqui ó, você quebra a casquinha ó É tipo, eu acho que é tipo bala a casquinha, não é? Vou apertar aqui pra ver o que acontece ó Ei, quebrou a casquinha Itadakimasu Itadakimasu Nossa, que legal isso aqui Itadakimasu Não é japonês, mas é azedo Nossa, é verdade, ficou azedo É interessante porque ele é macio e tem essa casquinha de morango Sabe quando você assa assim o marshmallow, sabe? Fica com uma casquinha? É tipo, dá essa sensação dessa casquinha Só que tem sabor de morango Nunca comeu É que eu não costumo assar o marshmallow É que eu não costumo assar o marshmallow Eu gostei bastante desse aqui Parece uma bala recheada com marshmallow Ou aquele marshmallow assadinho com casquinha de morango E por incrível que pareça, não é japonês Mas é azedinho E este foi o guloseima desta semana Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Matane, bye bye Tchau